Outubro é um mês dedicado à ciência no país e todos os dias uma instituição vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações oferece uma atividade de graça pela internet. Nesta terça-feira foi a vez do Museu Paraense Emílio Gilde, o segundo mais antigo do país. Criada há 154 anos, o Museu Paraense Emílio Gilde guarda conhecimentos e tecnologias sobre a Amazônia. O acervo conta a história da região e dos povos que lá habitaram. E como parte da programação do Mês da Ciência, o museu fez uma live para compartilhar com o público suas riquezas. Do ponto de vista cultural, eu acho que a maioria das pessoas tem essa curiosidade de saber quem somos, de onde viemos, quem deu origem a nós, como as pessoas viviam antes de nós. Porque, principalmente no Brasil, eu acho que a maioria de nós é uma mistura de várias coisas. Isso traça um pouquinho da nossa história, da nossa cultura e da nossa identidade. No ano passado, o Museu Gilde chegou a receber mais de 244 mil visitantes. E por causa da pandemia do novo coronavírus, as visitações passaram a ser virtuais. Essa também foi a solução encontrada para que o Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações não passe em branco. Essa é a ideia, de ir nas unidades e conversar, mostrar o que as unidades fazem e trazer o público para dentro da unidade. Já que a gente não pode, esse ano, trazer fisicamente as pessoas para dentro, a gente leva as informações para eles, virtualmente.